Olá pessoal, bom dia, tudo bem? E fazer esse vídeo para mostrar algumas orquídeas que eu tenho aqui para venda Também para estar informando os clientes que ainda não sabem que a gente mudou de endereço A gente não fechou a nossa loja, a gente mudou de endereço E mudamos um pouquinho a técnica de atendimento A gente está atendendo mais pelo WhatsApp, Instagram e Facebook O cliente chama, a gente posta a mercadoria que a gente tem Mostra para o cliente por foto, por vídeo E se o cliente se interessa, a gente leva na casa do cliente, entrega Cobra na casa, tudo para o cliente não precisar se deslocar Mas se precisar vir aqui, sem problema nenhum Quem comprava com a gente sabe, a gente teve a nossa loja no centro da cidade há 8 anos Conhece o nosso atendimento e conhece a qualidade dos nossos produtos A gente é uma loja que não compra estoque enorme de produtos Para que o cliente, quando venha comprar na próxima semana O produto não esteja já velho, já há muito tempo na loja A gente compra menos mercadoria para que a qualidade esteja sempre perfeita Quando o cliente chega na nossa loja Então, eu vou mostrar algumas orquídeas que eu tenho aqui para vocês Espero que vocês gostem Olha pessoal, uma qualidade perfeita Tenho essa orquídea aqui, ela amarela Está com duas aces florais Olha, ela chegou na nossa loja ontem Já estou postando aqui para vocês Então, digamos, hoje vem outro caminhão de flor A gente pega de novo algumas flores novinhas A semana que vem novamente Então, a gente não pega assim Muita coisa para que fique ali Para que comece a cair a flor E a gente vem a vender uma mercadoria já passada, né? Então, a gente já Olha pessoal, ela está cheinha de raiz Vazinho transparente Que você pode ver bem As raízes acompanhando Se não está muito molhada, encharcada Uma muda perfeita Olha, ela deve ter aqui umas 15 flores, tá? Bem florida Se precisar, como eu falei, a gente entrega E cobra em casa Ou se quiser dar uma passadinha aqui e olhar Sem problema Olha, eu tenho essa aqui Eu coloquei ela em um cachepozinho Que combinou bem com ela, olha Vou tirar ela aqui para vocês verem a muda Olha, também super enraizada Produto de qualidade Olha a corzinha dela Olha os detalhes, pessoal Que linda Pessoal, não é fácil de fazer vídeo Aí ontem eu gravei o vídeo Com as orquídeas que chegaram Olha, essa está no botão Linda, né? Enfim Não gostei da qualidade do vídeo Ele ficou meio escuro Meu celular não focou direito Eu acabei excluindo E para gravar outro hoje Aí, algumas orquídeas que eu tinha aqui Já foi vendida Então eu fiquei só com essas aqui Daí o que chegar hoje Eu faço outro vídeo para vocês de novo Não temos só orquídeas, tá, pessoal? Temos várias outras plantas Mas assim, hoje Agora eu vou fazer esse das orquídeas Olha, pessoal, a qualidade da rainha E algumas mercadorias que eu não faço vídeo Eu posto lá no Instagram Eu posto no Facebook E se você tiver interesse É Bela Flor, né? Instagram Bela Flor Facebook Bela Flor Olha, pessoal Essa branca tem uma flor bem lindona E olha quanta flor Ela está linda Muito linda Então, hoje, agora Nesse momento Eu estou com essas três Maravilhosas Bem lindas Bem enraizadas Tá, pessoal? Se chegar alguma coisa diferente De orquídea hoje Eu estarei postando para vocês novamente Ou postando fotos Como eu já falei No Instagram e no Facebook E se você tiver interesse Esse vídeo é um vídeo breve Mas para estar informando Alguns clientes Que não sabiam Da nossa transição para cá Da nossa mudança para cá E também não sabiam Que a gente está fazendo os vídeos agora Que a gente tem esse canal Para estar informando E peço para vocês Que colaborem no crescimento Do nosso canal Se vocês gostarem do vídeo Se vocês que já conhecem a gente E gostam do nosso atendimento Gostarem do nosso vídeo Que estejam se inscrevendo Para receber notificações Você clica no sininho Todo vídeo que for feito Vocês vão estar recebendo Tá? E dá um joinha lá Para o YouTube entender Que vocês estão gostando De assistir nossos vídeos Tá bom? Então eu vou ficando por aqui Breve Breve eu vou estar postando Novos vídeos E segue a gente Tanto aqui no canal Quanto no Instagram Quanto no Facebook E qualquer coisa Vocês Estejam nos chamando lá Tá? Então eu vou falar aqui O meu Meu WhatsApp E vou estar deixando Na descrição do vídeo Então é 9 9973 0400 Tá? Então a nossa área aqui 49 Se alguém Digamos De alguma cidade Fora Quiser pedir alguma coisa Alguma informação A área 49 Ok? Até mais pessoal Deus abençoe a vida de vocês Tá? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E aí E aí